Música Fevereiro é o mês de festa na Oralcim, é o mês de aniversário, são 13 anos de história, 13 anos graças a sua confiança. Hoje você conta com mais de 100 unidades no Brasil inteiro, são duas só em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora e no bairro Azenha. Para você, uma estrutura completa, centro radiológico, centro cirúrgico, tudo a sua inteira disposição. Neste mês de festa, neste mês de aniversário, para você que ainda sonha em realizar seu tratamento com implantes dentários, para você que quer aposentar a sua dentadura, a sua ponte móvel, não perca essa grande chance em você também fazer o seu implante dentário. Ligue na Oralcim, 376-4343. A gente também pelo WhatsApp, 99951-4343. Se preferir, as redes sociais, temos o nosso site e o nosso Facebook. Mais informações para vocês lá também, Oralcim Porto Alegre. Um grande abraço e eu espero que vocês tenham gostado.